Eu tenho visto o teu caminho Eu tenho visto por onde tu tens andado Mas eis que eu estou te dando uma oportunidade O adversário quer ser para a tua vida Mas eis que eu estou te dando uma oportunidade Foi eu quem te trouxe aqui hoje Tu me amicou de mim O inimigo tem pedido para mim a tua vida Trauma na série Tem pedido para mim a tua alma Mas eu te dou Eu te dou Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Ele nos deu vitória mais uma vez E Satanás perdeu Que presença, que presença Que presença Que presença O inimigo tem pedido para mim a tua vida O outroara Ele nos deu Esperamos, pai, em nome de Jesus Cristo.